Paulo pergunta, boa noite tio Chico, a guerra pode interferir a longo prazo novamente na falta de componentes para a produção no Brasil? Pode Paulo, pode interferir porque tanto Rússia quanto Ucrânia produzem aí componentes para a produção dos microchips, tá? Insumos para a produção dos microchips, isso pode atrapalhar, pode atrapalhar. Mas também existem outros fatores, por exemplo, a China está com um novo lockdown. Isso lá afetou também a produção de alguns componentes, alguns microchips, algumas fábricas de microchips pararam. Isso vai afetar também na produção aí de microchips, porque não é só Taiwan que fabrica microchips, a China também. Taiwan é a maior fabricante de microchips do mundo, mas a China fabrica também. Então, a guerra pode afetar sim, porque tanto Rússia quanto Ucrânia, uma produz paládio e a outra, um outro gás lá que eu esqueci. Esqueci. O outro gás. Neônio. Eu acho que é neônio e paládio. E acho que a Ucrânia é neônio e a Rússia é paládio. Um dos dois aí, fabricam um desses aí, respectivamente. E isso é matéria-prima para a produção dos microchips. Vai afetar sim, tá? Não sei se o impacto vai ser grandioso, mas a China parou a produção aí de microchips. Isso afeta, tá? Isso afeta sim. Inclusive, a indústria já falou que isso vai atrapalhar. Não só a automotiva, mas toda a cadeia produtiva aí de outros produtos. Porque a China deu essa parada. Só Taiwan não dá conta. Então, a China também produz esses microchips. Tanto que afetou aí a produção, quando teve o pico aí da pandemia em 2020, 2021. Isso afetou bastante aí. E a gente sente isso até hoje. Então, sim. Agora, um outro fator que a guerra pode interferir, que não é a questão só dos microchips, dos componentes, né? Perdão. É o traslado, né? O transporte. A guerra afeta o valor do transporte. O transporte marítimo. Porque aumenta o custo do seguro. E aumenta o custo do transporte marítimo. Então, sim, a guerra está afetando isso também. Mas, principalmente... Aí, um outro fator que eu quero amarrar logo, já que vocês estão... Já que teve a pergunta aí do Paulo, eu já quero amarrar a primeira pauta de hoje. Que é isso aqui, ó. Já chegamos, já começamos o dia assim, ó. Quer dizer, fechamos o dia, né? Tá aqui, ó. Dólar fecha hoje. Aqui. Deixa eu aumentar. Tá aí. Dólar fechou hoje. Olha só o valor que fechou o dólar hoje, galera. 4,83. Cadê? Tá cá. Pronto. 4,83 o dólar. E olha como o dólar está despencando desde o dia 15 de março. Hoje, o dia 24 de março. Olha só. 15 de março estava 5,16. Depois a gente vem para o 5,8 no dia 16. 5,4 no dia 17. 5,2 no dia 18. 19,5 no dia 18. 5,2 no dia 18. 5,2 no dia 18. 5,2 no dia 18. Domingo, né? Sábado, final de semana, né? Bolsa fechada. 4,94 no dia 21. Dia 22, 4,91. E tome ele pau. 23,4 no dia 18. E hoje, 4,83 também. Queda vertiginosa do dólar. E já aproveitando para amarrar essa ideia aí da guerra, né? E por que o dólar está caindo tanto, tio Chico? Porque o preço das commodities está subindo. E países que fornecem, que vendem commodities, como Chile, Brasil, estão vendendo mais commodities a preço mais alto. Então, está entrando mais dólar para cá. Está entrando bem mais dólar aqui. E o que é commodity, Chico? Não tem problema nenhum, galera. A dúvida de vocês. Eu tenho que explicar para algumas pessoas que não sabem o que é commodity. Mas é a matéria-prima para você produzir algo. Então, no caso, a gente fornece minério de ferro. A gente fornece petróleo. Mas não o refinado. A gente não fornece gasolina já refinada, né? A gente fornece o petróleo bruto. Então, é commodity petróleo, minério de ferro. Então, nós somos exportadores de commodities. Então, países que exportam commodities estão com as moedas mais valorizadas. Então, o real, ele está tendo a valorização desde janeiro. O real está, se não me engano, 15% de valorização. Então, posso estar equivocado. Peço desculpas. Mas eu acho que é em torno de 15% de valorização. Desde janeiro. Para o que já estava antes. Aquela desvalorização absurda. A gente teve uma desvalorização absurda desde 2020. Então, isso tudo afeta a questão do impacto dos componentes. Não somente a guerra, porque também o Brasil... E aí, vamos voltar para a guerra. O Brasil se tornou também interessante para os investidores internacionais. Então, entra mais dólar aqui. Outro fator que faz o dólar cair é que nós estamos com a taxa de juros real. Uma das maiores taxas de juros reais no mundo. Então, a gente está com a taxa de juros alta e para investimento vale a pena. E os investidores que... Rússia era um país que competia bastante em relação a investimentos. Como a Rússia está sofrendo as sanções, e é um país que, obviamente, não tem mais investimento externo como tinha antes. Então, muitos investidores estão vendo o Brasil como um bom local para investir. Então, temos mais dólar. Então, o dólar acaba caindo. Isso é bom, tio Chico, para a gente que vai comprar moto e cair o preço das motos lá na frente? Sim, é bom. Mas não é só isso que compõe o preço de um veículo. Não é só isso que vai compor o preço dos veículos aqui no Brasil. E aí, eu falo novamente, as commodities estão subindo. Aço, alumínio. Então, tudo isso está subindo. Para poder produzir uma moto, a gente precisa de aço, de alumínio e derivados de petróleo. Está tudo estourando. O barril de petróleo subiu hoje, fechou em 119 dólares. Subiu de novo. Está um rali louco lá. Está subindo, descendo. Mas hoje fechou. Hoje, dia 24, 23 de março, fechou em 119 dólares. Então, derivados de petróleo estão mais caros. Então, tudo isso, esse pacotaço de coisas, não somente o dólar, compõe o preço de um veículo aqui no Brasil. Fora os impostos, que é o pior de tudo. Então, não é somente a queda do dólar que vai fazer com que os preços aqui no Brasil, que a moto fique mais barata, o moto, o carro, etc. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.